Com essa aula de hoje você vai aprender a criar um diâmetro e nodes que criará o desenho que você quiser de forma automática. Basta você desenhar ou importar uma curva que tudo será feito. Para início de construção, vamos deletar o cubo e a luz, criando o nosso quadro verde de fundo. Se tiver alguma dificuldade com essa parte, visite o primeiro vídeo desta série. Fique à vontade para criar variações das texturas e adequá-las a seu gosto. Feito o plano de fundo, vamos agora criar o lápis. Para tanto, vamos inserir um cone para depois transformá-lo num lápis. Para o lápis funcionar corretamente, precisaremos aplicar as transformações usando o Ctrl A. Além disso, o ponto de origem precisa ficar na ponta do lápis. Para os materiais do lápis, vou criar três. E aí E aí Agora vamos à escrita. Para criá-la, vamos inserir uma curva qualquer e depois entrar no diúmetro Nodes. Lá faremos a programação de uma animação automática, conforme vimos no início do vídeo. Lá faremos a programação automática. Lá faremos a programação automática. Lá faremos a programação automática. Aqui vamos fazer animações automáticas, então vamos adicionar duas entradas para que você possa informar o frame inicial e o frame final da animação. Depois, vamos configurar isso. Antes de darmos o último retoque, vamos terminar de configurar o material da escrita para aparecer com giz. Aqui também sinta-se à vontade para fazer os ajustes que julgar necessário. Agora sim! Vamos ao último ajuste, que é o seguinte. Para duplicarmos o objeto e utilizarmos o lápis várias vezes, é importante que ele desapareça depois que a animação termine, pois caso contrário ficaremos com vários lápis na tela. Vamos utilizar um pouco de lógica de programação para fazer isso. Música 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 Prontinho, nossa construção está pronta. Música Basta criar ou importar a curva que quiser, informar o quadro inicial e o quadro final e pronto, tudo será feito. Música 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 Música